Há algo de novo no ar. Talvez a luta do botão para se tornar uma folha. Quase duas semanas depois, desenrola-se. Mas vendo bem, o que são duas semanas de vida? Numa noite fria, há uma pausa na luta do ser. Suponho que seja por isso que nós dormimos. Numa história infantil, falavam da terra do encantamento. Nós rastejamos até ela, nós mamíferos de vida curta. Não percebemos que já estamos lá. Para os deuses, a lua é a lua inteira. Mas para nós, para nós, muda-se segundo a segundo, porque somos sempre peixes no ventre da baleia terrena. Estamos encarcerados e não podemos escapar da casa dos nossos corpos. Eu poderia dizer que fomos libertados, mas não sei. Não sei. Na nossa noite privada, quando as nossas almas explodem, num bilhão de fragmentos e calmamente se reúnem num lago negro, na floresta, longe da prisão da carne do incessante eu. Isto foi um sonho. E nos sonhos, estamos sempre sozinhos, caminhando na estrada fantasma para além das nossas vidas. Ultimamente vejo acordar como se fosse outra possibilidade de primavera. Nada tão silencioso como o tempo. Nada tão silencioso como o tempo. No interior do corpo. Porque ele passa com o rumor nas pedras que nos cobrem e pelo sonoro desalinho de algumas árvores que são os nossos cabelos imaginários. Até nas íris dos olhos o tempo faz estalar faíscas de luz breve. Só no interior, sem nome do nosso corpo, ou a esfera úmida de algum astro, astro ignoto, numa órbita apartada, o tempo caladamente persegue. O sangue que se esvai sem sessão. Entre o princípio e o fim, vem corroer as vísceras que ocultamos para a Terra. E trilam os lábios nossos, à semelhança das musicais manhãs dos pássaros. Mesmo os ouvidos cantam até à noite, ouvindo o amor de cada dia. A pele escorre pelo corpo, com o seu correr de água. E as lágrimas da angústia são estradentes quando buscam o eco. Mas não sentimos dentro do coração que somos, filhos diletos do tempo. E que, se hoje amamos, foi depois de termos amado ontem. O tempo é silencioso e enigmático, imerso no denso calor do ventre, guardado no silêncio mais espesso. O tempo faz e desfaz a vida. 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 O tempo faz e desfaz a vida.